É isso queridos, o meu diretor diz que eu só tenho tempo aqui para dizer para vocês muitíssimo obrigada pela presença e participação muito bom conversar com vocês sobre esse tema, tá bom? se você quer que a gente fale mais sobre ele, manda a tua pergunta manda a tua posição pelo nosso whatsapp que vai aparecer aí no nosso vídeo e nós daremos continuidade eu estou ansiosa para falar mais coisas sobre a psicofobia muitíssimo obrigada, obrigada a você que participou conosco e eu deixo vocês com boa música deixo vocês com o Dirley Silva, abençoando o nosso programa de hoje paz contigo Dirley Seu amor entrou na minha vida e me transformou esse amor me libertou Sua mão me alcançou Seu olhar me atraiu Esse amor me livrou Eu nada sou Sem seu amor Sua morte na cruz Hoje em dia sou Hoje em diaço ages com a irmã o Oh, 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 oh Tio amor Oh, 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 o Oh, oh, oh Tio amor Seu amor me alcançou, seu olhar me atraiu, esse amor me libertou, eu nada surto em seu amor, sua morte na cruz hoje me libertou. Seu amor me alcançou, seu olhar me atraiu, eu nada surto em seu amor, sua morte na cruz hoje me libertou, eu nada surto em seu amor, sua morte na cruz hoje me libertou. Sou livre, sou livre, eu nada surto em seu amor. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.